Antes de começar o vídeo, eu só estou passando aqui para pedir para vocês se gostarem do vídeo, curtirem, compartilharem com os amigos e se inscreverem no canal, porque isso ajuda bastante. E também para sugerirem algum tema que vocês gostariam de me ver falar. Aproveitem aí o vídeo. Até mais! A seleção brasileira tricampeã do mundo de 70 é tida por muitos como a melhor de todos os tempos. Um título que ela certamente merece. A equipe que conquistou o coração do mundo no México não só encantou, como deu ensinamentos importantes ao futebol brasileiro. Mas que, infelizmente, hoje, 50 anos depois, parece que poucos aqui deram ouvidos. A começar pela mítica história dos 5 camisas 10. Que, para falar a verdade, não eram bem 5, e sim 3, porque apesar de usar 10 em Corinthians, o Rivellino era meia-armador. Ida em Gerson, em São Paulo. E não pontas de lança, como o típico 10 brasileiro. Mas isso é história para outro vídeo. Vou deixar até um link sobre isso aqui na descrição, para vocês lerem um pouco mais sobre. Mas voltando, por conta dessa coisa dos 5 camisas 10, a seleção de 70 virou exemplo eterno de que se jogarmos todos os talentos em campo, eles magicamente irão se acertar e venceremos tudo. Você tem talento? Pra que tática? E lógico que, se todos eles são talentosos, não há motivo algum para que um deles marque, até porque quem tem talento não precisa marcar, não é mesmo? Essa ideia poluiu por muito tempo o debate sobre futebol no nosso país, mas corresponde ao exato oposto do que ocorria na seleção de 70. Pegue uns frames de jogos da seleção naquela Copa. Observe bem. Viu? Todos os 5 camisas 10 voltando para marcar no próprio campo. Algo até certo ponto revolucionário para o futebol daquela época. Mas tava lá. E olha que se tratavam apenas de jogadores consagrados. Gerson, ídolo do Botafogo e ídolo no São Paulo. Riva já era o reizinho do parque no Corinthians. Já Rizinho, ídolo no fogão. Tostão, ídolo no cruzeiro. E Pelé... Bem, ele era o Pelé, né? Isso é um mérito de duas partes, do técnico e dos jogadores. Do técnico porque Zagallo, apesar de toda a polêmica envolvendo a saída de Saldanha e sua subsequente contratação, não era um mérito entregador de coletes. Isso sobre usaram os jogadores para potencializar a tática e a tática para potencializar os jogadores. E mérito dos jogadores porque não são poucos os casos de medalhão Chiboy e Cotton técnico por conta de serem obrigados a marcar, por exemplo. E olha que além disso, a seleção foi submetida a uma preparação física militar muito à frente do que estavam acostumados. Olhem o caso de Duda Mel, no Atlético Mineiro, em que os jogadores de forma pouco escondida fizeram um corpo mole para derrubar o técnico, por discordarem de seus métodos. Os atletas de 70 souberam colocar o coletivo, a equipe, acima de suas vaidades. Souberam colocar o objetivo final, a vitória, a conquista da taça do mundo, na frente de seus próprios quereres ou opiniões. Toda a equipe pode colocar quantos fora de classe quiser no seu time, mas para ser funcional, é preciso que todos eles se dediquem taticamente. E que, é claro, estejam fisicamente bem e correspondam ao nome que os fizeram ser colocados ali. Por isso, não adianta colocar seis craques e esperar ganhar tudo se as táticas são adequadas, dois dos principais jogadores estão fora de forma e seu craque principal não está jogando nada. Lembrou alguma seleção de alguma Copa aí que é superestimada a Vera nas redes sociais? A seleção de 70 não é um exemplo de time que se jogaram craques aleatoriamente e eles decidiram tudo sozinhos. Mas sentiu uma equipe que soube usar a tática a favor de seu talento e comprometeu seu talento ao bem da equipe e da tática. A seleção de 70 não proporcionou uma revolução tática como a Hungria de 54 ou a Holanda de 74, mas deveria, ao menos no Brasil, ser mais lembrada sobre seu aspecto tático. Não apenas sobre as maravilhas produzidas pelos seus cinco grandes talentos, mas também sobre o esforço deles em trabalho em equipe. A seleção de 70 não proporcionou uma revolução tática como a Hungria de 54 ou a Holanda de 74, A seleção de 70 não proporcionou uma revolução tática como a Hungria de 54 ou a Holanda de 74, A seleção de 70 não proporcionou uma revolução tática como a Hungria de 54,